Esse carro é um Mazda MX3, foi feito um projeto aqui já há alguns anos, o motor foi aberto, foi feita uma modificação para poder aceitar um turbo, comprou uma turbina Garrett roletada e foi colocado pistão e biela forjada para, a ideia era essa, aumentar a potência, mas com uma boa segurança, então mesmo numa potência não muito alta foi feito um trabalho para aumentar a resistência do motor, já está andando há algum tempo assim. Acontece que inicialmente, por um pouco de falta de opção, foi colocado um módulo de injeção australiano, que foi o que encontrou na época, que a especificação parecia que era bom e montou, o carro regulou, ele ficou regulado andando, mas ele tinha algumas inconveniências, a marcha lenta era ruim, ele tinha, andando em baixa rotação, ele tinha uma falha que incomodava muito para andar, e agora com a melhoria dos sistemas de injeção eletrônica nacionais, a gente optou por remover o módulo que estava aqui e montar uma FuelTech 500 com instalação sequencial, o carro já foi montado a multibobina e removemos o cabo de acelerador e montamos o sistema de acelerador eletrônico, para melhorar o controle da marcha lenta, principalmente com o ar-condicionado ligado. Então nós estamos completando o teste agora, como a FuelTech dá a opção de ter mais mapas dentro do módulo, a gente já fez um primeiro mapa com o carro a álcool e hoje estamos completando a calibração com o carro a gasolina. Então é isso, é um upgrade que a gente fez nesse carro, apesar de não terem visto esse carro antes, já era um projeto que foi todo feito para ter um carro turbo confiável para usar no dia a dia, então não vai se fazer potência de carro de arrancada, mas vai ficar com uma potência legal, o carro deu uma curva de torque excelente para usar na rua, ficou muito legal. Então é isso. Esse é o painel que foi instalado, é um painel customizado. Aqui do lado esquerdo vocês têm um instrumento de quádruplo, onde existe o marcador de quantidade de combustível, marcador de pressão de óleo, um voltímetro e também o marcador de temperatura da água do motor. Do lado direito está o contagiros, que marca até 8.000 RPM e esse contagiro você pode colocar uma luz de corte, assim como o shift light. Você programa e ele já tem embutido nele mesmo. E o velocímetro é um velocímetro que funciona através de sinal de GPS, o que é muito legal porque ele te permite, por exemplo, fazer uma arrancada de 0 a 100, de 0 a 400, ele te dá o tempo, ele marca proa, altitude e além de ter o odômetro parcial, ele tem o odômetro fixo, claro. E outra característica interessante dele é a capacidade de armazenar os dados e depois você baixar para um computador e você armazenar um pendrive, por exemplo, e fazer um log das suas marcas atingidas. Esse painel foi feito nos Estados Unidos, encomendado e depois foi adequado e instalado pela Leandrini, de São Caetano. Meu nome é José Antônio, esse carro é meu desde zero quilômetro e em determinado momento ele não tinha mais valor comercial, mas eu gosto muito do carro e eu resolvi, então, pela primeira vez na vida ter um carro mexido. E foi feito um projeto que amadureceu e eu já tinha algumas ideias na cabeça, mas depois em contato com o Sérgio, o Sérgio que direcionou, de acordo com aquilo que eu pretendia, o que seria necessário fazer com o carro. Então eu comecei, primeiramente, pensando em adequar todo o projeto, a primeira coisa que foi feita foram os freios. Foram feitos na RG Brakes, lá com o Beco. Aí o carro, então, veio para o Sérgio, onde foi feita toda a preparação de motor, conforme ele já disse, pistões forjados, bielas forjadas, troca de prisioneiros de cabeçote e de colo de virabrequim, turbina H-R roletada, radiadores de óleo, todas essas coisas necessárias para adequar o carro. Além disso, foram feitas outras modificações de chassi, como molas. As molas foram trocadas, são molas alemãs, da IBAR, e os amortecedores foram adequados, são amortecedores holandeses, da Cone, que foram adequados pelo Luiz Garcia, lá da LG, by LG, que é o representante da Cone. E, além disso, também nós colocamos aquelas barras de ligação de torres de suspensão, a suspensão traseira foi trocada à barra estabilizadora, é uma barra australiana, da Whiteline. O painel foi encomendado por uma empresa americana, que fez os instrumentos sob medida para o carro, de acordo com a especificação que nós pedimos. Então, é isso. Como ele disse, havia uma injeção anteriormente, uma australiana, da marca Wolf, que era boa, porém, ela não atendeu alguns requisitos, especialmente na problema de marcha lenta. Agora, com a FT500 da Filtec, aparentemente, a gente conseguiu atingir aquilo que a gente queria, o carro melhorou bastante. É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade.